As soberanas, Marcele Mendes, que representa a RR Shoes, Júlia Bica, representante da Escola Professora Gregória de Mendoza, e Luana Soares, que representa a loja Belíssima Calçados Wiener e Diborba Calçados. Elas vestem modelos inspirados em vestimentas açorianas de criação de Luciano Peixoto. E aí, neste vestido, estávamos agora há pouco conversando aqui nos corredores, tem um trabalho reciclado de um sofá de 100 anos, que eu gostei muito da frase que o Vitor Hugo disse. Olha, em 100 anos era o melhor lugar que este pedacinho de sofá poderia se dar. do vestido dessas moças. 100 anos o trabalho reciclado está ali, exatamente, com as nossas soberanas. E foram confeccionados, ambos os vestidos, por Hua Valim Mengui, e pintados por Elilice da Silva, e os calçados foram doados por RR Shoes e Diby Calçados. Vamos aplaudir as meninas. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.